O documentário Made in Ucrânia, os ucranianos no Paraná, será lançado hoje no Cine Teatro HSBC no Palácio Avenida. O filme conta a história da imigração ucraniana no Estado e mostra como os imigrantes mantiveram as tradições e influenciaram a cultura paranaense. É uma história de fé, de luta, de sonhos e de esperança. E sobre este assunto a gente conversa agora com o Guto Páscoa, que é o diretor e produtor do documentário. Boa tarde, Guto. Boa tarde. Conta pra gente como que foi, como que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a história dos ucranianos aqui no Estado. Bom, a ideia surgiu, poderia dizer que foram duas as razões pelas quais eu decidi fazer o filme. Primeiro que como cineasta a gente está sempre buscando uma boa história pra narrar. E a história do povo ucraniano é uma história impressionante, né? É uma história muito interessante. E a segunda é porque eu também, aí é um motivo pessoal que eu também tenho descendência ucraniana. Então, por estar próximo dessa cultura, ter nascido dentro de uma comunidade ucraniana na cidade de Prudentópolis, numa colônia rural, eles vivem muito agrupados em comunidades. Então, eu vivenciei isso muito de perto. Então, essas foram as razões de fazer o filme. E até então a gente não tinha nenhuma obra audiovisual que retratasse a imigração ucraniana no Brasil. São cerca de 400 mil ucranianos e descendentes no Brasil, pouca gente sabe disso. E sobretudo, 81% está no Paraná, né? Dessa imigração. Então, essas foram as razões que eu resolvi fazer o filme. Tá certo. Então, pra gente ter uma ideia do resultado desse trabalho, a gente acompanha o trailer agora. Por ser explorado por seus vizinhos e pelos invasores, então a população sempre teve dificuldade de sobrevivência. Houve três fomes, três fomes organizadas que a Rússia, a União Soviética, se organizou para destruir o povo ucraniano. E o meu avô veio depois da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, o comunismo, fugiu, entrou na Alemanha. Os alemães invadiram aqui e tiraram meus pais de dentro da casa deles. Destruiu a família. Destruiu a esperança do povo ucraniano. Saímos do Gestapo, vamos para o KGB. As comunidades se organizavam cada vez melhor, multiplicavam-se. A PESA nunca já está representando o Paraná. O mais importante do grupo não é o trabalho realmente específico do grupo, que é dançar, cantar, tocar, exatamente. Mas é o que ele representa em termos de comunidade. Eu estou muito feliz e feliz que eles поддержam a nossa tradição e não esqueçam da Ucrania, da nossas vizinhos, da nosso povo e da nossa obedeção. Eles поддержam a nossa obedeção, é verdade? A Ucrania, entre guarda, se transformam. Não existe povo tão bondoso como o Brasil. Tá aí. Agora, Guto, como você entrou nesse mundo do cinema? Você, que é de Prudentópolis, né? De Prudentópolis. Meus pais vivem até hoje lá. Na verdade, eu comecei como ator, né? Eu sou ator também, comecei a minha carreira como ator e depois entrei para o cinema, fui estudar cinema no Rio e aí foi uma consequência. E é difícil fazer cinema aqui no Estado? É muito difícil. Não só no Estado, como fazer cinema no Brasil é muito difícil, né? E depois que a gente produz o filme, que já é uma dificuldade muito grande, a gente tem uma dificuldade maior ainda de colocar o filme nas salas de cinema. A gente está fazendo uma distribuição independente desse documentário. Nós já registramos mais de 5 mil espectadores pelo interior do Estado, então ele estreia hoje em Curitiba, no Cine Teatro HSBC. E a gente está fazendo, levando filme de cidade em cidade, porque a gente não consegue ter espaço nas... A gente está com algumas negociações no circuito nacional, mas as salas de cinema no Brasil, elas estão na mão das distribuidoras internacionais. Então a gente tem uma dificuldade maior ainda depois de colocar o filme no mercado. Mas é muito difícil produzir, realmente é difícil. Em relação à produção, os recursos foram estaduais, não é? Isso, os recursos vieram, os recursos parciais vieram a partir do Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo, que foi a primeira edição. Nós temos agora no Estado, através da Secretaria de Estadual de Cultura, um Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo. Então todo ano o Estado do Paraná financia três telefilmes e mais um longa-metragem. Então inicialmente esse projeto entrou na categoria de telefilme, era para ser um telefilme, direto para a TV de 52 minutos. Então com autorização da Secretaria de Cultura e com recursos adicionais que a gente pôs no projeto, nós estendemos o filme para a longa-metragem, fomos filmar na Ucrânia também, que o projeto original não tinha a previsão de filmagem na Ucrânia. O documentário faz um resgate histórico da imigração ucraniana no Paraná, que completa 110 anos agora. Desde a chegada dos primeiros imigrantes até agora, como é que eles preservaram todas as suas tradições, costumes. Foram três fases de imigração para o Estado, em épocas diferentes, com um tipo de gente diferente e por razões diferentes. E ao mesmo tempo a gente faz um paralelo da comunidade ucraniana no Paraná, e a Ucrânia hoje. Então o que o pessoal preserva aqui, que ainda tem na Ucrânia? Porque muita coisa que se preserva aqui no Paraná, na Ucrânia já não tem mais. A língua é uma das coisas nativa, a língua nativa ucraniana, que só se fala aqui no Paraná. Agora você que tem essa relação pessoal com a história ucraniana, o que te marcou mais alguma situação das gravações, algo que te emocionou? Tem várias situações no filme que emocionam muito, porque é um povo que sofreu muito. Mas a gente teve a felicidade, tem uma senhora imigrante que vive aqui em Curitiba, chamada Cristina Haracen. Ela veio na terceira fase da imigração, a família dela foi arrancada da Ucrânia pelos alemães, foram para a Alemanha, trabalharam dez anos lá como serviço forçado para os alemães. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles não podiam voltar para a Ucrânia, porque a Ucrânia já tinha sido dominada pela Rússia novamente, e eles tiveram que vir então para o Brasil, e ela nunca mais voltou, não teve contato com as familiares na Ucrânia. 60 anos depois, ela retorna para a Ucrânia para reencontrar a família dela. Então eu tive o privilégio de documentar isso, isso está no filme. Então, quando ela teve esse primeiro encontro na cidade de Liviu, com parte da família dela, talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes do filme, né? E foi muito interessante. Agora, em relação ao cinema no estado, o que você acha que falta para que haja outras produções e se desenvolva realmente o cinema aqui? Na verdade, o cinema paranaense, nos últimos anos, ele vem tendo um processo de produção contínua muito interessante. Nós temos em Curitiba a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que tem possibilitado a produção de muitas curtas-metragens, sobretudo, e agora esse Prêmio Estadual de Cinema em Vídeo tem possibilitado também, que está gerando só esse primeiro prêmio, gerou mão de obra direta, indireta para 300 profissionais, faltou mão de obra qualificada aqui em Curitiba para atender a demanda que essas produções geraram, que elas foram simultâneas, agora... São todas as pessoas que fizeram cursos e se formaram fora. É, a grande maioria sim. Tem muita gente que fez publicidade, jornalismo, que trabalha hoje com cinema. Mas nesse momento, nós temos oito longas-metragens no Estado, ou finalizados, tentando viabilizar um lançamento nacional, ou em fase de finalização, oito longas-metragens. Então, para um Estado igual ao Paraná, se a gente considerar as dificuldades de produção que a gente tem de cinema no país, é uma produção bastante interessante. E as pessoas, em geral, não sabem disso, porque a gente não consegue ter acesso. Acho que o grande desafio agora do cinema paranense, além de fortalecer esses mecanismos de produção, é viabilizar um circuito alternativo de distribuição. Um festival de cinema paranaense. Um festival de cinema, inclusive, a VEC, que é a Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, da qual eu assumi a presidência agora recentemente, a gente está organizando uma amostra à VEC de cinema paranense, que deverá acontecer em dezembro, justamente para levar essas produções paranenses ao público. E com certeza vai ter a cobertura da Band. Muito obrigada. Deixa, então, para encerrar o convite para quem quer conhecer um pouquinho do cinema do Paraná. Ah, ok. Então, o Meio de Ucrânia estreia hoje no HSBC, no Palácio Avenida, temos sessões hoje e amanhã às 18h30 e às 20h30 horas, e retorna no dia 10 e no dia 11, com sessões às 14h, 18h30 e 20h30 horas. Tá certo, Guto Pasco, diretor e produtor, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço que a Band está nos dando. Abertura e produtor, muito obrigada. E aí Abertura e produtor, muito obrigada.